Quero chamar a sua atenção para esta história aqui, que é o seguinte, um crime sem solução. Sabe, ele se arrasta já há quatro anos. Enquanto isso, uma família não consegue nem cumprir o ritual do luto, atravessar o momento de dor depois de tanto tempo. Veja a reportagem. Um crime cometido há quatro anos agora pode começar a ter um desfecho. Diego de Souza Vieira foi executado com cinco tiros depois de sair do trabalho no bairro Bigorreiro, em Curitiba. E depois de todo esse tempo, denúncias anônimas podem ajudar a polícia a encontrar o assassino. Naquela noite, Diego fez o que fazia sempre que estava trabalhando. Pouco antes de fechar o local onde ele trabalhava, mandou uma mensagem para a namorada dizendo que já estava indo para casa. Logo depois, ficou com duas colegas de trabalho nesse ponto aqui, esperando o ônibus aparecer e elas embarcarem até que ele continuasse o caminho para casa. Ele que não morava muito longe de onde trabalhava. Mas, cem metros naquela direção, o Diego foi surpreendido e morto. E até hoje, quatro anos depois, ninguém foi incriminado. É uma vida que eu vou de negação. Eu vou dizer bem a verdade para vocês. Eu nego durante boa parte do meu dia o que aconteceu com o meu filho. Diego foi executado com cinco tiros e o crime de latrocínio foi descartado. Até porque nenhum pertence dele foi levado. Foi o pior dia da minha vida. A gente estava deitado já. Era meia-noite, a gente estava deitado em casa. A esposa dele, que eles moravam perto, ela foi até lá. Daí ela me ligou, dizendo que tinham matado ele. Eu nem sei. Aí eu tive um branco assim. Mas a frase dela dizendo, mataram o Diego, mataram o Diego, eu martelo a cabeça. Diego não tinha envolvimento com drogas e nunca falou sobre nenhuma inimizade ou ameaças. Para a polícia, é quase certo de que o crime foi passional. Uma informação que chegou até a polícia no ano passado e que a RIC Record TV teve acesso, fala sobre um homem que queria matar o Diego. Existe também a suspeita de que o autor dos disparos que mataram o Diego possa ter partido de um policial. As munições encontradas são características de uso policial e serão confrontadas com as munições que foram usadas em uma outra operação do mesmo militar. Esse é o carro envolvido na morte do Diego. As câmeras não pegaram as placas, mas o inquérito policial relata as placas dos veículos que passaram nos radares de ruas próximas ao local do crime. E nelas foi descoberta uma única placa que levava a um policial militar. E as características do carro são as mesmas do carro usado para matar o Diego. Conforme o tempo vai passando, a gente fica achando, puxa, vai estar ficando mais difícil, né? Aquilo que deveria ter sido apurado rapidamente e que teria melhores condições de chegar a uma solução, caso fosse apurado rapidamente, não está acontecendo. Muita coisa se perdeu, a gente sabe, sabe? Assim, se tornou muito mais difícil. Nós entramos em contato com a Polícia Civil para falar sobre as investigações, mas fomos informados de que as diligências estão sendo feitas e nenhum detalhe será repassado. Diego estava prestes a se casar e se preparava para ser pai de um menino que estava a caminho, mas tudo foi interrompido. O caso segue em segredo de justiça e, por enquanto, os pais do Diego não sabem como falar ao neto que o pai foi morto e ainda ninguém foi preso por isso. Chega no final da tarde, você pensa nele, você pensa no que aconteceu, você fala, puxa vida, né? Que bacana se ele estivesse aqui, né? Que bacana que ele estivesse vendo o filho dele, né? Por que que eu vou falar para essa criança, né? O que aconteceu com o pai dele? Ele vai crescer, vai me perguntar, né? E vai perguntar, mas quem fez essa pessoa ruim, que fez isso para o meu pai? Não foi preso, né? Eu sou o vô, né? O vovô não foi preso, não aconteceu nada com essa pessoa, né? É muito difícil para mim, como mãe, para ele, como pai, a gente aceitar que a pessoa que fez isso de forma premeditada não vai ser punido de forma nenhuma, não vai ser descoberto. Isso é muito difícil. É uma angústia que os pais carregam, né? Tendo um filho jovem, saindo do trabalho, prestes a se casar, né? A ser pai e, de repente, alguém dispara cinco tiros e mata esse rapaz aí. Quatro anos se passaram, né? E hoje, talvez a investigação leve para um outro caminho, dando a dica de que talvez pudesse ser um crime passional. Como é que a senhora vê essa história toda, como foi contada aí pelo William Bittar, doutora Márcia? Bem, o que se posiciona ali pelas informações novas, né? É que pode ter uma motivação pessoal no caso passional. É interessante ver que a investigação de homicídio, primeiro, nunca acaba enquanto a gente não sabe a verdade. Então, ela pode... às vezes a gente tem um período sem informações e tal, mas às vezes as pessoas que estão envolvidas nisso, naquele momento inicial, não comentam o assunto, mas acaba transparecendo, comentando, tendo alguma situação posterior, que é o que parece que aconteceu. Mas ele tem características de crime por encomenda, né? Por encomenda. Agora, são quatro anos de investigação, não é muito tempo, doutora? Olha, às vezes a gente tem muitas informações no primeiro momento, às vezes a gente tem quanto mais fresco, realmente melhor, mas às vezes isso não ocorre nesse momento, até porque as pessoas envolvidas, as pessoas que sabem, podem ter medo. É porque elas estão em mais de uma pessoa, assim, da mesma forma que matou a pessoa que encomendei, ou que a gente conhece, pode vir matar também, então às vezes naquele primeiro momento isso não vem. E às vezes as pessoas ficando um pouquinho mais relaxadas em relação ao temor de acontecer alguma coisa contra ela, acabam comentando, acabam trazendo a consciência, às vezes acaba doendo, né? Por ela ter sabido daquilo e não ter repassado, e essas informações acabam chegando. Pois é, e aí tem um pai, uma mãe, né? Um filho que ficou órfão, né? Ficou órfão do pai. É, isso não há como retornar, não é como voltar atrás, mas efetivamente a polícia civil sempre trabalha no sentido de dar uma resposta. Às vezes a gente não tem as respostas no primeiro momento, mas se busca isso constantemente. E veja uma coisa, fala-se ali numa comparação da munição utilizada, né? Sim. Então, o que ocorre é que provavelmente, pelo que foi falado ali, existe uma outra utilização da mesma arma, e com essa comparação a gente sabe que a mesma arma foi utilizada. Com esse confronto, né? Isso é, pelo confronto balístico, a gente pode saber que a mesma arma foi utilizada em mais de uma vez, enfim, nas vezes que foi utilizada, identificando-se então o proprietário dessa arma, ou a pessoa que fazia uso dela, a gente identifica o autor do crime. Pois é, a identificação desse criminoso, né? A punição, né? A justiça sendo feita, isso não vai trazer o rapaz de volta. Não, mas é uma resposta necessária. Mas é uma resposta necessária que, de certa forma, alivia um pouco essa angústia, esse sofrimento dessa família. Pode ter certeza disso, né, doutora? Com certeza. A gente dá uma finalização, né? Saber não só quem fez, mas por que o fez, né? Isso dá uma finalização para a família que pode, tendo essas respostas, ter uma vida um pouco melhor, né? Tchau. Tchau.